Reveio de capinhas de celular, pulseiras de relógio, fique ligado nesse vídeo porque eu vou mostrar tudo o que tem aqui no Shopping Galeria Pajé Brás pra vocês. Então ó, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se prepare que você vai gostar bastante do conteúdo. Vamos? Lindezo, tá tudo fechado, preciso de capinha, o que eu faço? Vem pra maresias, estão trabalhando através do WhatsApp, tá? Se você precisar, eles fazem vídeo chamada, aí te mostram as capinhas e tudo mais, já chama no WhatsApp, pede o catálogo porque eles te mandam todo o catálogo de produto, gente. E tem produto pra ninguém botar defeito aqui, hein? Pra toda linha que você imaginar. Gente, que aparelho que você quer? Capa? Tem. Com variedade de cor. Os lançamentos? Tem? Tem também. Aquelas capas chiques, primes e tudo mais? Tem também. De tablet? Olha que coisa mais linda, ó. Olha as emborrachadas. Olha ali, ó, com teminha de unicórnio. Tem todas com preço legal e eles te mandam também bonitinho, né? No catálogo. Agora, essas daqui são as que vendem muito, tá vendo? De iPhone 12, que são as capinhas de silicone, ó. Casezinho, olha a verde, que linda. Ó, branquinha. Tem uma... Ah, tem essa daqui que é linda também. Olha esse tom. Olha que lindo. Tem assim. Essas daqui são as blogueiras que estão fazendo esse negócio acontecer e vai pegar, hein, gente? Na verdade, já pegou. Fica todo mundo louco com essas capinhas aqui. São lindas. E tem outros tons também, ó. Tá vendo? Um tonzinho mais neutro. Esse daqui é pro 11 Pro Max. Olha esse, ó. Também pro 11 Pro Max. Que lindeza! Adorei! Ó, chamem no WhatsApp pra você receber os produtinhos deles aí, tá? É o 11958946731. Segue no Instagram, que é maresias__capas. E tem mais dois telefones, que é o 119822328406 e 11952112634. Esse barulho que vocês estão ouvindo, ó, é o pessoal embalando mercadoria pra enviar pra vocês em qualquer lugar do Brasil. Maresias! Cheguei na Infinity, hein, lindezas? Ó, tô gravando sozinho porque os pessoal aqui tem vergonha de aparecer no vídeo. Mas quando você chega aqui, eles não têm vergonha de atender vocês, tá? Eles atendem bem, tem sorriso no rosto e tudo mais. Estão tudo atrás de mim aqui rindo, ó. Ó, lindezas! Eu quero que vocês venham pra cá comprar pulseiras de relógios para revender. Inclusive, pode chamar no WhatsApp que eles estão atendendo, tá? Vou passar o WhatsApp pra vocês, ó. As emborrachadas lisas estão a partir de R$10,00. Caramba, que cor que você escolhe? Tem todas, ó, amarelo, rosa, laranja, vinho, roxo, preto, né? Tem os tons mais claros, mais escuros. Tem todas. Olha essa que linda, ó. Olha o que eu achei aqui. Ó. Que tá bombando agora no braço das blogueiras. Você vai encontrar tudo aqui. A partir de R$10,00. Essas furadinhas aqui, que são pulseiras esportivas, que deixam a pele respirando um pouquinho melhor, elas estão a partir de R$12,00, tá? Tem as pulseiras metalizadas. Essas são lindas, gente. Olha que tom legal. Tá vendo que são duas cores. Olha que bonito. Olha esse azul, que espetáculo. Olha esse, ó. Um tonzinho de rosa. Tudo a partir de R$15,00, gente. R$15,00. Tem as em nylon também. É nylon, né, lindas? Olha que legal. Ó. Verdinha, laranja, rosinha. A partir de R$17,00. É só o que tá na moda, gente. É só o que tá na moda. E claro que tem todas as capinhas pra todos os aparelhos que você imaginar. Que aparelho que você quer, tem também. Gente, esses preços que eu passei pra vocês são no atacado. Mas eles vendem no varejo também. Então você pode chamar no WhatsApp pra negociar, tá? 11-952-8463-333. 11-952-8463-333. Infinity. Tem novidade aqui no nosso canal, lindês? Cristina Capas. Vou mostrar esse paraíso de capinhas que tá atrás de mim. Mas, ó. Eles também vendem um monte de acessórios legais pra você revender, tá? Tudo que você vê tem preço de atacado. Pode chamar no WhatsApp, pedir preço. Que eles passam tudo bonitinho pra vocês, tá? Precinho de carregador, de cabo, de fone, acessório, controle e tudo mais. Vamos ver capa? Vamos passear aqui no meu paraíso das capas, hein, ô lindezas? Ó. Olha se isso não é o corredor dos sonhos de quem revende capa. Gente, olha isso. Eles têm quantidade, variedade, cores, pra todos os aparelhos, tipos, estilos. O que você quer? Tem aqui, lindezas. A gente até se perde, né? E, ó, eles vendem no atacado. Você recebe assim, ó, bonitinho. Tudo embaladinho, tá vendo? Tem as capas diferenciadas. Tem aquela ali, ó, de pedrinha. Ó que bonitinha essa capa. Com a pedrinha. Olha essa, ó, que já vem com aquele suportezinho pra segurar o celular. Caramba, tem muita variedade, gente. Tem tudo. Tem pra tablet também. Tá vendo ali em cima os suportezinhos, ó, pra tablet. Tem todas. Todas sem imaginar, tá? Eles pediram o seguinte, lindezas, pra eu não passar preço aqui no vídeo. Porque os preços, eles estão oscilando. E uma outra coisa. Dependendo da quantidade que você compra, eles conseguem fazer uma condição melhor pra você, tá bom? Então, ó, chama aqui 11 9-9007-9923. Eles ficam aqui no primeiro piso do Shopping Galeria Pajé Brás. Demais a estrutura desse shopping, né? Já deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e semana que vem tem mais vídeos. Fica ligado aí.